Se ele viveu, no peito é o mundo O seu mesmo é, eu sou a cruz Se ele viveu, no peito é o mundo O seu mesmo é, eu sou a cruz Se ele viveu, no peito é o mundo O seu mesmo é, seu mesmo é o mundo Se ele viveu, no peito é o mundo Se ele viveu, no peito é o mundo O seu mesmo é, eu sou a cruz 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 Eu sei lá vô... Eu sei lá vô... Com que eu sei lá vô... Eu sei lá vô... Eu sei lá vô... Figue à fbadra. Figue à f dockshkabobo, cis, Não recebeu para lhe exercício, Não recebeu. Figue à fnt challenge, Já bateu, já bateu. Achei da chance de mulher que vem na fntl. Amém. 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 Amém.